Chiclete, ao vivo, chiclete pra cuidar do seu juízo Pra colar nossa paixão, sem banana é prejuízo Vamos pra cima com chiclete Não é, não é, não é, merengue não é Sabe qual é, não é, chiclete com banana Não é, merengue não é, sabe qual é Chiclete com banana Chiclete Oba, oba Chiclete Oba, oba Eita, que beleza Esse é o nosso quinho A frente aí agora dos vocais do Chiclete com banana Quem vai estar no bloco voa-voa vai estar também Carnaval, isso vai estar também no carnaval Tô, turô, meu dia E aí E aí E aí